Encarece nosso jardim, quero teu sim, fica tudo green Estou aqui, sem saber o que falar Pra minha vida você estava fora do radar Longe de mim vai piorar Por isso eu digo, baby você não viu Baby você não viu Baby você não viu O que você perdeu O que você perdeu Baby você não viu Baby você não viu O que você perdeu O que você perdeu O que você perdeu Eee, 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 eee